Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, então gente, no vídeo de hoje Eu vim falar pra vocês, deixarem, se vocês quiserem deixar, perguntinhas referente à festa do Luiz Só falta, gente, apenas 3 meses, novembro, dezembro e janeiro, fevereiro eu não conto Porque é a festa, né? Então, falta 3 meses e alguns dias E eu quero que vocês deixem aí as perguntinhas de vocês O que vocês querem saber sobre a festa, o que vai ter, se eu vou alugar algum brinquedo Quais são os tipos de salgados que eu quero que tenha, quais são os doces As lembrancinhas vocês já sabem, como que vai ser a decoração, como que eu quero Vocês viram que eu comprei, né? Mas eu não sei ainda como que eu vou decorar Eu tô pesquisando se vai ter móveis provençais, né? Se eu vou alugar, se eu vou alugar alguma outra coisa Se eu vou, o que eu vou fazer lá pra eles, se vai ter alguma atividade no dia do aniversário dele O que vocês quiserem perguntar, vocês deixem aí embaixo que eu vou estar fazendo o vídeo Só respondendo, tá? As perguntinhas da festa, ok? É... E, gente, eu vou pedir a ajuda de vocês também É... Eu já tenho um ano de canal, né? Mais de um ano Em março agora, em março ou maio Fazem exatamente dois anos que eu criei o canal É... Então, gente, eu quero a ajuda de vocês, tá? É... Por quê? Porque eu só tô com 537 inscritos Com mais de um ano de canal, né? Já era pra eu poder ter mais inscritos Então eu tô muito ansiosa, às vezes eu fico chateada porque Não tem tanto comentário, né? Então eu peço pra você se inscreva no canal Você que assiste os meus vídeos e não é inscrito Se inscreva, gente, pra poder me dar aquele... Aquela força, tá? Aquele like Aquele comentário É... Pra me ajudarem, né? E... É isso, gente Se vocês quiserem deixar perguntinhas também É... Em relação ao desfraude noturno do Luiz Que eu já comecei ontem Hoje é a segunda noite Que ele dorme sem a fralda, tá? É... Se vocês tiverem alguma dica aí também Vocês deixem Eu pretendo fazer um vídeo separado Um vídeo separado da festa E um vídeo separado É... Do desfraude noturno dele, tá? E eu vou fazer um vídeo, gente, ainda Como que foi o desfraude Diurno, né? Do Luiz Que eu fiz, né? Se eu não me engano, da primeira semana ou do primeiro mês, né? Então... Eu vou olhar mais ou menos Quando que foi que Eu fiz esse vídeo aqui no canal E... Eu vou falar pra vocês Quanto tempo que ele ficou desfraudado Durante o dia Como que foi E depois eu quero fazer É... Passar uma semana Ontem foi dia... Quatro... Três, se eu não me engano Não lembro nem que dia que foi ontem Deixa eu ver aqui Ontem foi dia três Hoje é dia quatro Então ele... Eu comecei o desfraude dele ontem, né? No dia três É... Eu quero esperar mais ou menos É... Dá uma semana pra vocês Pra mim Pra vocês deixarem aí As perguntinhas de vocês, tá? Tanto sobre a festa Quanto sobre o desfraude Que eu vou fazer um vídeo separado, né? Como eu já havia dito antes É... Eu vou fazer um vídeo separado Aí vocês deixem, gente Eu dou o prazo pra vocês De uma semana Pra vocês comentarem aqui, tá? Pra mim poder fazer o vídeo Do aniversário pode ser até duas semanas Mas eu já quero já fazer A semana que vem Hoje é domingo Eu pretendo fazer um vídeo Falando sobre isso domingo que vem Tá? É... Então... Mas hoje eu vou postar Eu não vou postar hoje esse vídeo, tá? Eu não sei quando que ele vai ser postado É... Hoje é dia 4, né? Como eu falei É... O dia que ele for postado Aí vocês deixam as perguntinhas de vocês Em uma semana Eu quero tá fazendo esse vídeo, ok? Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se não for inscrito Eu peço pra você mais uma vez Que se inscreva aqui no canal Dá aquela força, gente Pra mim poder conseguir chegar Nos meus sonhados Meus inscritos, né? Rápido Então é isso, gente Eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? E deixem aí suas perguntinhas, tá? Não esqueça Então deixa seu like aí, né? Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal Se não for inscrito E ativar as notificações Quem assiste os meus vídeos Não curte e não comenta O YouTube Ele não notifica Mas quem pelo menos curte ou comenta Ele tá notificando Então você olha aí Se o seu sininho tá desativado Se tá ativado Pra você não perder nenhum vídeo Então é isso, meus amores Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Fiquem com Deus Tchau